Olha, você vai se apaixonar por mais um lançamento da Implan, Panorama Vila Ema. Olha, muito bacana. Quem vai falar um pouquinho mais pra vocês aí de casa é o seu Rui. Tudo bom, seu Rui? Bom, Marcelo. Jóia. Vamos falar um pouco desse empreendimento, dá uma olhada na maquete. É, na realidade é um empreendimento bem localizado nos melhores bairros de São José dos Campos, Vila Ema. É um prédio com 18 andares, são 4 apartamentos por andares. Ele tem 3 dormitórios, podendo ser reversível para 2 dormitórios com a mesma área. São 3 elevadores, 2 social e 1 de serviço. Falar da área de lazer que é excelente, não é? A área de lazer é muito boa, é uma ampla área de lazer, com piscina com borda infinita. E não esquecendo da varanda gourmet, também que é um detalhe bastante interessante. E é bem procurada a varanda gourmet hoje em dia, muitos apartamentos já saem, não é? Com certeza, é bastante procurada, é um incentivo a mais de venda. Com certeza. Vamos então falar da localização, a gente falou que é na Vila Ema, um local super privilegiado, muita gente procura apartamento. E para ajudar, a Implan tem uma parceria já de anos com a Caixa Econômica Federal, não é isso? Exatamente, a Implan tem uma parceria com a Caixa Econômica há 15 anos, não só em São José, no Vale, mas como em bastantes municípios de São Paulo. Isso aí, mais um lançamento da Implan, isso é o Panorama Vila Ema, você precisa vir conhecer. Aqui, a Implan, mais um lançamento para você. Vem!